Saiu gente, saiu a nova atualização gente, saiu a nova atualização gente, saiu a nova atualização, chegou, chegou Eu to até com o meu amigo aqui Começa a sair a nova atualização, olha pra cá Olha só gente, chegou mesmo Corre, entra a cama gente, corre Mas gente, eu vou mostrar pra vocês como vai tá o PKG Só manda aí Só, só fica nisso Gente, mudou o PKG Agora não é mais Páscoa não gente Já mudou, acabou, acabou Hoje Ia falar que acabou 12 de abril Mas não, acabou Porque o evento sempre foi Vocês sabiam gente Isso só tem mais Mudou, mudou né Pra que ela já disse né Agora não é mais de Páscoa Gente, é muito legal Vocês podem ver Como tá o PKG Manico A sua recepção saiu pra iPhone Não pode ir pra iPhone Não gente, saiu pra Android Agora Desde de abril Gente, falaram que ia acabar em 12 de abril Mas não Então acabou em 13 de abril 04 E já É isso mesmo galera E eu espero que vocês Entram no PKG Para ver Essa mega atualização Gente, agora o pet shop Mudou Agora não é mais um coelhinho Agora não é um cachorrinho Outro cachorrinho Eu recebi essa notificação Agora Eu tava na pistola Então mesmo assim ó Tinha a imagem Da Páscoa Daí Eles mudaram Rapidamente pra mim Daí saiu assim ó A Páscoa chegou ao fim Mas gente Apareceu aqui Só que Eu não entendi uma coisa Aqui não está aparecendo Pra mim Só está aparecendo Como sempre Melhorizou a questão de bug E aí O que achou Faça uma avaliação Para nos tantes E continuar melhorando É isso aí gente Continua melhorando Pra vocês ganharem Pra o PKG Trazer mais novidades Gente Porque senão Se você não avalia Gente O PKG Vai perder tudo Eu vou ficar com poucas minhas Tá gente Então se inscreve Então se inscreve no PKG Brasil No PKG E segue eles na rede social Eu vou estar deixando A rede social deles Aqui embaixo Na descrição E eu também Eu vou colocar Um jogo Gente Não Mas gente Eu vou colocar Uma rede social Do Instagram E a do jogo Gente Tá Mas também Eles Eu não sei se eles tem Facebook Hum É não Também Eu não sei se eles tem Tiktok Mas eles só tem Instagram Pelo menos Sabendo PKG Tem no Tik Tok Mas eu não vou deixar Ele na descrição Se vocês tiveram O Tik Tok Pode ir lá Escrever Gente O Tik Tok dele Eu vou ler Gente Só escreve a de mim Que já apareceu O Tik Tok dele Mas Eu espero Que vocês estejam Feliz Por essa novidade Acabou tudo Acabou a Páscoa Acabou tudo Acabou tudo Acabou tudo 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 E tudo Gente O PKG É Muito Legal Legal Eu espero que o PKD esteja melhorando Eu espero que o PKD esteja melhorando Eu espero que o PKD esteja melhorando Como está Como está Escuro Mas mudou Tudo Agora não tem Lá Forzinha Mais Gente Não tem mais ovinhos Não tem o parkour Eu achava que ia ter o parkour Eu não achei que ia Eu não ia ter o parkour Gente Porque eu não lembrava Gente Eu não sabia que ele ia ter o parkour Mas gente Eu espero Que o PKD traga mais novidades Para a gente Eu espero que ele Faça Eu espero que ele esteja mais um mini game No Robozão Gente A gente quer 3 mini games Não é isso Gente A gente quer trabalhar mais A gente não quer trabalhar Vivendo PKD Sem dinheiro Então né gente Então o melhor PKD tem que colocar um mini game de gemas Só de gemas Porque a gente tem 50 gemas E na recompensa diária A gente compra Ele também pode colocar gemas Na manhã Não gente Porque olha só Eu quero comprar uma armadura Gente Eu quero comprar minha armadura verde Eu gosto Como eu puder Falar o valor verde Gente Eu tava Tava vendo Muito 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 Espera aí Explora os Pocacos Pocacos Ah Que será Não É Segura Secreta Mas então Eu espero que vocês tenham Conselho Espero que vocês gostaram Do vídeo Me inscreve Se não E Se inscreva no canal Eu tô Leza Tchau 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 Obrigado.